J'ai tu aí, lá, mas vamos ver isso, né? J'ai tu aí, lá, mas vamos ver, lá, mas vamos ver, lá, mas vamos ver... Ah, nova hora! Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Vim direto do futuro para te lembrar e para te fazer saber que tem algumas expressões que você não pode deixar de dominar em francês. E para isso, tem um verbo que lá no futuro você vai pensar Eu devia ter escutado a Elisa, eu devia ter aprendido isso Então, pra você não ter que chegar a essa situação Hoje a gente vai ver mil e um usos Ou melhor, é claro que mil e um não Mas muitos usos do verbo avoir en francês Primeira coisa, você precisa dominar a conjugação do verbo avoir no presente De qualquer forma, você vai usar esse verbo no presente Então, lembre que a gente fala Agora que você já domina esse verbo, a gente vai tentar entender Quando que eu uso o verbo avoir pra compor outras expressões em francês E pra isso, eu trouxe hoje a minha máquina reveladora do futuro Tirando fotos com ela, você vai descobrir as expressões com o verbo avoir Então, vamos ver o primeiro uso do verbo avoir com substantivo Sem mais nada depois dele Vamos lá? Avoir show Avoir fan Avoir confiance Avoir honte Avoir sommeil E aqui você já tem a sua primeira missão do dia O seu primeiro desafio Neste desafio, eu quero saber se você sabe O que significa cada uma dessas expressões que eu coloquei aqui E pra isso, você vai criar frases aqui embaixo Com cada uma delas Usando o verbo avoir Ou no presente Ou em outro tempo verbal Que você queira usar Agora vamos ao segundo uso do verbo avoir No nosso próximo uso A máquina do futuro vai mostrar pra vocês Quando a gente usa o verbo avoir com um substantivo e uma preposição depois dele Por exemplo Avoir envie de Avoir envie de Ter vontade de alguma coisa Por exemplo J'ai envie d'être à la plage maintenant J'ai envie d'être à la plage E en vacances Ou ainda Avoir besoin de Avoir besoin de E avoir envie de São duas expressões que com certeza você vai precisar usar em francês Então anota no seu caderno Não deixa a oportunidade passar Avoir besoin de Significa precisar de alguma coisa Em francês a gente não usa um verbo A gente usa essa expressão Avoir besoin de Por exemplo Como eu diria Eu precisei sair mais cedo J'ai eu besoin de sortir plus tôt Como que eu falo Eu preciso sair mais cedo J'ai besoin de sortir plus tôt Então é só você mudar o tempo do verbo avoir Que você muda o tempo da expressão Avoir besoin de E mais uma última Avoir mal a Então quando eu falo Avoir mal a La tête Avoir mal au Do Avoir mal a O O Se o substantivo depois for masculino Quer dizer ter dor Ou estar com dor Em algum lugar Avoir mal aux yeux Avoir mal a la tête Avoir mal a la gorge Avoir mal au dos Voilà Então também espero aqui O uso de vocês Dessas expressões Aqui embaixo nos comentários Se vocês não fizerem isso A minha vinda do futuro Não terá servido para nada E vamos ver a nossa última possibilidade de uso Com o verbo avoir O verbo avoir também pode ser usado Com sentidos diversos Em algumas expressões Como Avoir le kiafar Avoir le kiafar Se você traduzir literalmente Você vai achar que Avoir le kiafar É ter a barata Mas a nossa máquina reveladora Vai contar pra gente O que é Avoir le kiafar Significa ter medo De alguma coisa Se eu disser Avoir beau Avoir beau Não significa Ter bonito Avoir beau Significa Você fazer um esforço Para alguma coisa E essa coisa não dá certo Por exemplo Eu posso estudar muito alemão Mesmo assim eu não aprendo Avoir beau E mais uma expressão Avoir du goût Avoir du goût Ter um bom gosto Avoir du goût E pra gente terminar Avoir le kiafar Significa Que a gente está com medo De alguma coisa Por exemplo Tem gente que pergunta Elisa Elisa Você fica com medo Você fica receosa Quando você tem Um novo grupo de alunos Bom Não esqueçam Que a gente também usa O verbo avoir Para falar da idade Por exemplo Então aguardo aqui Os seus comentários E eu quero dedicar Esse vídeo A Wesley Campanella Wesley Eu quero tirar uma foto Com você Para que a gente tenha Essa foto Como uma lembrança Então Wesley S'il te plait Écrita nos comentários Algumas frases Com o verbo avoir E não esqueça de me encontrar Para me encontrar Para de bons souvenirs No próximo episódio Au revoir E até mais Se inscreva no meu canal E não esqueça de ativar o sininho Para receber absolutamente Tudo do AVEC Elisa E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa Você partiu? Allez, vende! E não esqueça de ativar o sininho 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 E não esqueça de ativar o sininho